Abertura Há muito, muito tempo ainda na escola que eu te conheci Embora criança tinha uma esperança, gostava de ti Quando caminhavas nas voltas caseiras e quando passavas a sorrir para mim Muito apaixonado, falar não podia, mas o pensamento dizia assim Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Como o tempo passa e tu já cresci, dá-me o mesmo sorriso O que tens no teu rosto, o instante me faz perder o juiz Um dia qualquer pode ter a coragem de bater-te à porta com muita atenção Falar com teu pai e tua mão, poder e cantar de novo esta canção Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou te trocar o meu coração Dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós dois Oh meu amor, dá-me um beijinho e verás depois, que o nosso amor é só para nós 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 O nosso amor é só para nós